Eu sou contra o impeachment, como todos aqueles que defendem a democracia, o Estado de Direito e a legitimidade e legalidade de uma república. Esse impeachment não é impeachment, é um golpe, é uma tentativa feita por uma oposição desgastada e corrupta de terminar, de interromper uma fase importante na democracia brasileira. Que foi o início da democracia social mesmo. Por outro lado, eu considero que este ato é o primeiro passo de um conjunto de passos que nós temos que dar numa longa marcha em defesa da democracia. Porque mesmo que o impeachment não aconteça, e eu tenho certeza que o impeachment não vai acontecer, óbvio, mas há muitas coisas que precisam ser cuidadas por nós. Muitos projetos de lei do Congresso Nacional, muitas leis do Congresso Nacional, que podem derrubar o trabalho democrático desses 20 anos. Então, eu diria que esse ato é importante porque marca a nossa posição contra o impeachment, mas marca também o início da nossa luta contra todas as tentativas. Por meio da legalidade do poder legislativo, de fazer sucumbir essa difícil democracia que nós estamos construindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.